Soube que os ataques rebeldes estão apavorando a todos. Espadas e armaduras não são suficientes para lidar com esse tipo de gente. Há muitos embates entre romanos e rebeldes na região. Muitos ainda vão morrer. Meu nome é Octavius, comando a tropa que veio reprimir os rebeldes. Precisamos encontrar os líderes do movimento a qualquer preço. Jesus. Amém.